E aí E aí E aí E aí Tá no meio Quero bora 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 Não vou 2x1 2x1 pô Você é 2 contra eu Bora sai da água parceira Eu mato os dois com a mão amarrada Com a mão amarrada Amarrada no celular para não parar de jogar Jogar de manhã na cozinha Olha O cara é machista ainda Olha só Olha isso Xingou minha mãe Vocês falam que não existe desumilde Acabei de achar Fala que é fake agora Caralho dá tiro Vai isso dá tiro Ainda morreu meu deus Caralho Ainda morreu Pegou cara de costa morreu Oh bora Bora 2x1 pô Bora 2x1 Você é 2 contra mim Bora Eu vou criar aqui agora Eu tenho 700 salas mano Pô Vou criar aqui Vou convidar vocês Round 1 Fight O cara não dá cara não Vem neném O cara chamando a mina lá de puta lá tá ligado? Xingaram minha mãe também O cara não dá cara mano Será que eu pego ele daqui de cima pulando? O cara não dá cara mano Será que eu pego ele daqui de cima pulando? Será que eu pego ele daqui de cima pulando? Ah não Veio nas minhas costas mano Mentira mano Finalizar mesmo Tem que finalizar tropa Dei mole Bora tropa bora Será que vai dar tudo certo na nossa vida Hummm Nossa senhora Mané Vem matar um e morrer pro outro Mané Meu Deus do céu Não posso rushar Não posso rushar Não posso Pagar na calmaria Relaxa Tem que ver pra onde que eles estão vindo né Será que vai vir por baixo? Por cima? Pelo lado? Pelo outro? Um ali Como assim eu caí mano? Eu nem caí Eu sofri dano de queda e fiquei paradão ali cara Meu Deus Ah não mano Tá trolando Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus Só esse jogo Caí Ai danadinho Ai danadinho Da Que isso, cara? Tomei ter do doentão aqui, mano. Meu Deus. Porra, que eu não posso chegar perto, cara. Que o cara tá de 12. Eu vou ficar longe e venho os dois, um do lado do outro. E tô lascado, tô lascado. Calma aí, calma aí. Que vai dar tudo certo na nossa vida. Ó, já tá ali já, mano. Sai, sai, sai do camper. Pra saber onde que os cara tão. Cadê esse cara aqui? Ah, se eu tivesse uma 12, mano. Meu Deus, eu sou uma 12 na minha vida. Agora eu vou comprar uma 12 aqui. Se eu estiver de perto com ele, eu tenho que jogar de 12, mano. Se eu jogar de perto com ele. Morre nunca, não. Esse daqui não morre nunca, rapaziada. Se ele aceitar aí outra, tá? Se eu perder essa, eu vou outra. Vou amassar na outra. Ah, não, mano. Meu Deus, o cara tava aqui já, manê. Acordei, peguei, 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 peguei pro meu amor. Ah, sai, tira o gelo. Tá aí. Cadê o bobão comigo dele? Tá aqui o bobão. Ah, não pegou o tiro na cara dele? Ah, não pegou o tiro na cara dele? Ah, não foi. Primeiro blood. Tá indo pro Garmin, tá com medo. Tá em choque, amigo? Amigão, tá em choque, trepa. Valeu o amigão dele, bobão. Sei que o amigão dele deve estar fazendo alguma coisa aí, ó. Uma palestradinha, amigo dele. Aí, o amigão dele tá ali, ó. Não, não tô ruim, esses caras são muito horríveis. Vou tentar pegar a redlighting aqui, rapaziada. Toma aí, ó. Ai, ai, amigão dele tomou trilhares, tropa. Trilhares. Deixa eu ver se eu consigo pegar um King's aberto aqui. Eita, caralho, mané. O que é isso, cara? O amigão dele é ruim. Tem que matar o ruim primeiro. Pronto. Pronto. Mato ruim primeiro. Pronto. Mato a arminha aqui, parceiro. Não, vou jogar de MP5 ainda. Relaxa. Pronto. O que é isso? Não vou deixar de fazer nenhum conto, os caras. O que é isso? 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 O que é isso?